Vamos lá, vamos lá Tive que virar um pouquinho pra cá assim pra... Teste som, teste luz, teste imagem Oi gente! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje a gente dá início Nossa Maratona Fotográfica A gente sabe que esse assunto vocês já estão esperando faz muito tempo A gente tratar aqui no canal, falar sobre isso Então a gente separou Uma Maratona de 4 ou 5 Não lembro agora, vídeos pra vocês Falando tudo sobre fotografia E hoje, o primeiro vídeo, nós estamos com uma Participação mais que especial Que é da Renata Guimarães, que é a fotógrafa oficial Do blog, além de fotógrafa do blog É nossa amiga há muito tempo E ela trabalha profissionalmente com fotografia Já faz quanto tempo? 5 anos Já faz 5 anos que ela trabalha com fotografia E o trabalho dela é Mara E aqui no box de informação a gente vai deixar o contato dela Pra vocês conferirem as fotos que ela faz O Instagram, a página Tudo pra vocês ir lá conferir o trabalho dela, que é incrível Então, o primeiro tema Do primeiro vídeo da Maratona Fotográfica É sobre equipamento, nós vamos mostrar pra vocês A câmera que a gente usa pra gravar A lente que a gente usa A Renata vai contar um pouco sobre o equipamento que ela usa pra fotografia E hoje a gente tá gravando com outra câmera Pra poder mostrar pra vocês a câmera que a gente usa aqui Mas, antes da gente começar a entrar no assunto A Renata vai se apresentar e contar pra vocês um pouquinho do trabalho dela Então, como elas já se apresentaram Meu nome é Renata Maranis E eu trabalho com fotografia aqui em Ponta Grossa já faz 5 anos Que comecei na área E hoje o meu foco tá em relação, eu falo, a família Desde casamento, iniciando uma família Como também um aninho, ensaios e casamentos Então vocês sempre nos perguntam qual é a câmera que a gente usa Tanto pra gravar nossos vídeos quanto pra fotografar E a gente usa uma Canon T3i Que é essa daqui Ela tem essa telinha móvel aqui Que é o que ajuda Deixa eu ver pra gente um pouquinho de... Ela tem essa telinha móvel aqui Que é o que ajuda na hora da gravação A gente consegue se assistir ao mesmo tempo que a gente grava Então se você tem um canal Ou você quer trabalhar com filmagem A gente indica você comprar câmeras que tem essa possibilidade Porque vai facilitar muito a tua vida E a câmera que eu uso pra fotografar os eventos, os ensaios É uma Canon 5D Mark III E ela é considerada uma das câmeras com uma ISO alta Então ela facilita muito pra você tá fotografando Por exemplo, tá usando sem flash E alguns ambientes um pouquinho mais fechados Porque você consegue tá utilizando o ISO dela um pouquinho mais alto Então tanto eu e a Eruana como a Renata Nós sempre usamos a Canon Nós gostamos muito da Canon Tanto pra fotografia quanto pra filmagem As outras marcas também são boas Mas a gente vai focar na Canon Porque é a que a gente usa, né? Outras marcas a gente nunca usou Essas duas câmeras são de linha profissional E elas são BNSR Que significa que dá pra tirar a lente E trocar, alterar as lentes Essas duas câmeras Elas são câmeras um pouco mais caras Mas se você quer começar a trabalhar com fotografia Ou se você criou um canal no YouTube E quer ter um material de qualidade Vale a pena o investimento Nós investimos em câmera profissional E não nos arrependemos A Renata também Sempre tá investindo em equipamentos Então se você pretende trabalhar com isso Vale a pena o investimento Nós gravamos nossos vídeos E fazemos as nossas fotos Geralmente com duas lentes Que é essa que a gente chama de lente kit Que é a lente que vem junto com a câmera Quando você compra E essa lente aqui que a gente tem A que a gente mais usa É a 50mm 1.8 Que ela é muito boa É essa lente que dá aquele foco Bem embaçado atrás Que vocês gostam E sempre perguntam nas fotos Então essa lente aqui A gente pagou na faixa de 300 e pouco A 400 reais Não é uma lente muito cara E é uma lente que vale muito a pena você investir Se você quer fotografias boas Invista nessa lente Porque ela é realmente muito boa E a lente que eu comecei na fotografia Foi a queridinha 50mm Ela é muito conhecida por todos Porque ela existe três motivos Pelo qual todo mundo realmente gosta E compra ela do início Primeira questão É que ela é uma lente muito barata Ela é apenas uma média de 350 a 400 reais Que você vai gastar Então você que tá iniciando a fotografia Pra você iniciar com uma câmera Que seja a questão de custo bom E barata É a 50mm Além disso Ela é uma lente muito clara Ela tem uma abertura 1.8 Ou então seja Você vai fotografar em algum ambiente Às vezes mais escuro E você consegue trabalhar Com uma abertura maior dela E o terceiro ponto É que ela é uma lente muito versátil Eu fiz uma viagem E eu realmente só utilizei A lente 50mm Por questão de curiosidade Muitas pessoas me perguntam Qual é as lentes que eu utilizo E eu vou mostrar aqui pra vocês Um pouco elas Eu uso uma 35mm É uma lente fixa também E com uma abertura de 1.4 Utilizo uma lente de 85mm E uma abertura de 1.8 E além disso Às vezes eu faço algumas fotos Dependendo da decoração Com uma lente angular Que é a abertura de 2.8 Então eu mostrei aqui Elas são lentes mais Pra quem realmente quer trabalhar Com a fotografia mais a fundo Em casamentos Então elas são as lentes mais utilizadas São nesse sentido que eu utilizo Mas pra você que tá iniciando Somente com umas 50mm Por exemplo Você consegue realmente fazer Fotos incríveis Uma questão também Que eu sempre pergunto pra gente É se a gente usa flash Nas nossas fotos Eu e a Rainha A gente não usa A gente sempre grava E tira fotos Utilizando a luz do dia Porque a gente acha Que a foto fica mais natural Fica mais bonita A gente consegue explorar bem A questão da luz natural Então a gente sempre grava Nossos vídeos De frente pra uma janela Aqui tem uma janela bem grande E as fotos também A gente sempre faz De frente pra uma janela Ou ao ar livre Então a gente não utiliza o flash Eu utilizo sim o flash Mas em relação mais aos eventos Aniversários Casamentos Ensaios eu já nem levo o flash mais E o meu estilo mais É realmente buscar luz natural também Então eu trabalho muito Com essa questão Da luz natural O meu flash que eu utilizo É o 430 E ele é um flash assim Que faz uns 5 anos Que eu tenho ele E nunca deu problema não Então pra você Que tá iniciando a fotografia Não precisa ficar desesperado Pra sair correndo E comprar um flash Primeiro tenta Explorar a luz do dia O que a luz do dia Pode oferecer E só se você for trabalhar Realmente à noite Ou algo que necessita De um flash Você investe no flash E essa indicação da Renata Da 430 É um flash realmente muito bom Todos esses equipamentos Que a gente tá mostrando aqui As câmeras As lentes O flash A gente vai deixar tudo aqui embaixo No box de informações Bem certinho De informações Pra você pesquisar Ou até comprar Caso você realmente tenha interesse Agora você vai passar Pra uma outra parte importante Que é o cartão do memória Então se você fotografa Ou se você vai começar A gravar vídeos pro YouTube Ou seja Pra qualquer coisa Você precisa investir Em um cartão do memória Bom Porque nós Sofremos na pele Isso no começo do canal Nossos cartões eram bem ruins Era a capacidade bem pouca A gente sofria muito Pra conseguir gravar Não cabia tudo no cartão Então era uma trabalheira E a gente resolveu investir No cartão do memória Que realmente valesse a pena A gente até pediu dicas Pra Renata De qual cartão era melhor comprar E assim Foi um dos melhores investimentos Que a gente fez Quando a gente criou o canal E agora a gente vai falar Um pouquinho pra você Sobre cartão do memória Sobre marcas e tudo Bom Os cartões que eu utilizo Nos eventos Eu utilizo dois cartões Um deles serve como backup Do evento E o outro vai ser Os arquivos em hall Em questão do cartão Eu utilizo um cartão Com uma velocidade alta Porque como eu trabalho Com os eventos Os casamentos Então realmente ele tem Uma velocidade alta Pra armazenamento Desses arquivos É, e o cartão que eu e a Rai usamos Ele é Tá ali na nossa câmera gravando Não vou poder mostrar pra vocês Mas ele é de 16GB E a gente acha assim Que se você quer Trabalhar com filmagem Pro seu canal Ou com fotografia Eu acho que o mínimo No cartão é de 16GB Porque você vai conseguir Trabalhar tranquilo Vai conseguir armazenar Uma quantidade boa De fotos e de vídeos E é claro Que vai chegar uma hora Que você vai ter que transferir Pro seu computador Mas assim que você consegue É gravar tranquilamente Igual com a Reina Às vezes a gente grava 4, 5 vídeos Num dia E cabe tranquilamente no cartão Depois a gente só passa Pro computador pra edição Então o mínimo É você ter um cartão De 16GB O nosso cartão É da Kingston Que também é uma marca Muito boa E essas marcas Vão estar aqui embaixo No box de informações E também tem o tripé Que pra você que tem um canal É... Mais cedo ou mais tarde Você vai ter que investir Em um tripé Não precisa necessariamente Ser no início do seu canal Mas quando ele começar a avançar Você vai precisar comprar um Nós já tínhamos Porque nós já trabalhávamos Com fotografia Antes de criar o canal E o tripé que a gente tem É um tripé É normal De esses comuns Então vai fazer um take dele Depois pra vocês verem aqui E isso é pra quem Quer trabalhar com canal Com filmagem e tudo mais E pra fotografia Você usa mais Se você quiser se autofotografar Se você não tem ninguém Pra fazer os cliques pra você Você pode colocar o tripé Em algum lugar Focar E ir pra foto Então isso depende Do que você quer fazer Se é filmagem Se é fotografia Em relação ao equipamento A gente também quer trazer O celular Porque a gente sabe Que hoje muitas pessoas Fotografam e filmam Com o celular A gente já gravou um vídeo Aqui no canal Da gente fala Do nosso celular novo Que é o Moto G4 Plus Eu vou deixar linkado Aqui em cima o vídeo Pra você assistir Que é o vídeo Que tem todas as informações Sobre o seu celular Eu e a Rai A gente fotografa Muito com o celular A maioria das fotos Que vocês veem No nosso Instagram A gente tem feito com o celular Então também É possível você fazer Filmagens e fotos legais Usando o seu aparelho Não precisa necessariamente Você comprar uma câmera Começa com o seu celular Aí se você realmente Sentir necessidade De uma câmera Você investe em um equipamento Lembrando que Os próximos vídeos da maratona Vai ser sobre fotografia No celular E como a gente edita Nos aplicativos E tudo mais Então calma Fique calma Que ainda vai vir vídeo Explicando tudo certinho Como a gente faz Esse tratamento da foto Pra ir pro Instagram Pra ir pro blog Então você vai explicar Bem certinho pra vocês O celular que eu estou Utilizando no momento É o iPhone 7 Faz umas duas semanas Que eu tô com ele Mas assim Já testei a câmera E realmente A câmera dele é incrível Em relação ao 6 Que eu tinha também Não mudou muita coisa Em questão da qualidade A qualidade realmente Continua a mesma O que mudou Foi realmente pro 7 Plus E além disso O do 7 Agora ele tá com uma abertura De 1.4 Ou seja Você vai sentir um pouquinho Que ele vai ficar um pouquinho Mais claro As fotos iPhone 7 Rica Rica Então se você quer saber Um pouquinho Sobre como é as fotos Do iPhone 7 Entra no Instagram Da Renata Que lá tem várias Fotinhas legais Já aproveita e segue ela Porque as fotos São incríveis Então a gente gravou Esse vídeo Mostrando nossos equipamentos Porque muitas pessoas Perguntam pra nós Aqui no canal No nosso Instagram Como que a gente grava O que a gente usa Então por isso Que a gente achou legal Trazer esse vídeo pra você Mas antes de terminar A gente queria passar uma mensagem A gente quer deixar bem claro Que fotos boas Não é sinônimo De terem equipamentos Super incríveis Igual a gente mostrou aqui É claro que a Renata Ela trabalha profissionalmente Com isso Ela faz casamento Ela faz ensaio Então é o trabalho dela mesma Então ela tem que investir Em equipamentos bons Eu e a Renata A gente trabalha com uma câmera Bem mais simples E é o suficiente pra gente No momento Se a gente sentir necessidade Mais pra frente De avançar em equipamentos A gente também vai avançar Mas a gente quer dizer pra vocês Que é possível sim Você fazer fotos muito legais Usando o seu celular Ou usando uma câmera mais simples Não pensem que Pra fazer fotos incríveis Precisa ter um equipamento Super caro Porque não é verdade Bom, a questão é você Realmente não se limitar Em relação ao equipamento Que você vai comprar Ou que realmente você tem Porque equipamento Realmente não é O que faz a foto E sim realmente você Então você que tá iniciando Comece a se preocupar Em relação Realmente ao teu estilo de foto Que você vai fazer A inspiração E aí depois Realmente conforme o tempo Você vai realmente Conseguindo trocar de equipamento Quando eu e a Raya Começamos com a fotografia Há muito tempo atrás A gente usava uma câmera Bem simplesinha Era uma semi-profissional Era uma câmera assim Que hoje em dia Era bem limitada E a gente conseguia Fazer fotos super bacanas A gente começou A gente aprendeu muito Sobre criatividade Sobre composição de foto Então o que a gente Traz hoje na fotografia A gente aprendeu lá atrás Com uma câmera super simples Então realmente O que a Nata falou É muito importante Equipamento não quer dizer Que vai dar fotos boas O que vale É a tua criatividade É o teu olhar fotográfico Principalmente E a tua exploração O que você explana Na fotografia Que ocasiona Fotografias criativas ou não Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Sobre equipamentos No próximo vídeo A gente vai falar Sobre edição Editores Aplicativos E a Renata Vai estar mais uma vez Com a gente Ela vai continuar Para mais um próximo vídeo E a gente espera Que vocês tenham gostado Dessas dicas Como se as nossas redes sociais Vão estar todas aqui embaixo No box de informações E as da Renata também Vai estar A fanpage dela As fotos que ela faz Para vocês conferirem O trabalho maravilhoso Que ela faz Você quer dizer alguma coisa Você está feliz de estar aqui? A gente queria agradecer vocês Por me chamarem aqui Fiquei muito feliz mesmo Por estar aqui hoje Falando e compartilhando Um pouquinho dessa experiência Com vocês Que lindo, hein? Que lindo Então é isso Um beijo triplo E tchau Nossa Tchau 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 Tchau